Pessoal, quando eu fiz aquele vídeo da Brasília, do preconceito com Brasília, que foi polêmico, até fiz uma segunda edição, eu naquela época não imaginava que existisse um carro que sofresse tanto preconceito, mais preconceito ainda do que a própria Brasília. É um carro muito bom e que sofre muito mais preconceito do que a própria Brasília. E esse carro aqui, veja bem, é um Gol BX 1985, é um carro que é meu, eu uso ele todos os dias, é um excelente carro, é relativamente econômico pelo ano dele, é um carro forte, que quando você precisa dar uma retomada, ele vai te atender de uma forma muito satisfatória, é um carro 1600, carburação dupla a álcool. E esse carro aqui, ele sofre muito preconceito. Aliás, eu até poderia dizer, como o Tonela já veio mencionar, este aqui é um dos carros que mais sofre preconceito na indústria automobilística nacional. É um carro injustiçado de forma errada. E ele não é injustiçado por ser um Gol Quadrado. Ele é injustiçado por um único motivo. Porque você tem clubes de Gol Quadrado com motor AP, você tem clubes de Gol Quadrado, o famoso GTI, GTS, mas esse carro aqui em especial, ele é injustiçado por um único e exclusivo motivo. Aqui está o motivo desse carro ser o preconceito, sofrer tanto preconceito assim. Se você for nesse acionamento, olha, tem um Gol Quadrado 85 para vender para você, o cara vai perguntar. A primeira coisa que ele vai perguntar, ah, mas já é AP? Se você fala, não, é um a ar, o cara já torce o nariz e nem quer nem olhar o seu carro. Eu fico realmente puto da vida com isso. Porque este motor aqui é um motor 1600, refrigerado a ar. É um motor que foi usado no Fusca por anos e ninguém nunca reclamou. É um motor que foi usado na Varente, na Brasília, no SP2, entendeu? E esse aqui em específico, essa capa da Ventuin, esse design aqui, é um design muito similar a um dos motores Porsche. Claro que em menores dimensões. O ronco dele é um ronco que lembra, como o Tonelah já disse, é um ronco que lembra bem o ronco dos próprios Porsches, né? Agora eu não lembro se é o 914 ou se é o 911. Mas, enfim, é um motor que não deixa nada a desejar. Ah, meu Deus, eu sou um apeseiro, Pedro, eu sou um apeseiro, Gol pra minha ar não presta. Tudo bem, mas este aqui, essa frentinha aqui sem a seta, essa grade que vem inteira aqui, a setinha embaixo, esse aqui é o design mais puro do Gol. Motor 1600, motor uma mecânica simples, uma mecânica que foi utilizada no Fusca. Então, eu acho uma injustiça, principalmente os comerciantes de carro. Você não pode considerar comerciantes, porque eles nem consideram mais isso aqui como se fosse um automóvel. Essa é a realidade. Mas esse Gol aqui, a ar, é um carro que sofre muito preconceito, é muito discriminado. No futuro, ele vai ter o valor dele. Não chegou o momento. Agora o momento, agora, ah, virou moda comprar Fusca, todo mundo vai lá comprar Fusca. Ah, eu quero uma Opala sem cilindro. Todo mundo vai lá e compra uma Opala sem cilindro. Era moda comprar Dodge, Charger, RT, Dart, Maverick. Mas esses carros já estão em uma faixa de preço que está um pouco acessível. E, na minha opinião, fora, fora da realidade. Maverick por R$ 200 mil, tá? Isso, para mim, é fora da realidade. R$ 200 mil. Não vai vender, claro. Pode ser que venda, mas vai demorar. Não estou dizendo que não vá, que o carro é ruim. Mas R$ 200 mil. Mesma coisa, tá? Vai falar, ah, Pedro, você já falou isso porque você é fã de Volkswagen. Não é porque eu sou fã de Volkswagen. Eu acho um absurdo uma pessoa pedir R$ 300 mil numa Kombi. Uma Kombi. Uma Kombi, tá? Que você vai pagar R$ 300 mil numa Kombi. Não vale esse preço. O mercado está inflacionado. Tudo é raridade, é peça de estoque antigo. Tudo está super inflacionado. Nós estamos passando por uma crise. Então, eu acho um absurdo você perder R$ 300 mil numa Kombi. Ai, você está falando mal de Maverick. Não estou falando mal de Maverick. Só dando um exemplo. Porque Maverick e Dodge são carros que estão inflacionados. O Opala está começando a subir também. Não está tanto, mas está. Kombi, absurdo. O cara pede R$ 7 mil, R$ 8 mil numa Kombi destruída. Uma Kombi sucata, que às vezes nem documento tem. O cara pede R$ 7 mil. Agora, um Gol desse aqui, que anda. Um Gol R$ 1.600, movido a álcool. Motor 1.6. Tá? Pô, não vale nada? Isso é um absurdo. Tá? Agora, não. Agora, é AP. Ah, é o Gol AP. Aí vale. Aí vale. Tá? Não, é um absurdo. Eu perguntei. Um cara perguntou para mim uma vez. Ah, o seu Gol é o quê? Eu falei, é 1.6. Ele falou assim, mas é o quê? É AP? Eu falei, não. É 1.6. É 1.6 a ar. Ele falou, não, não. Então é R$ 1.600. R$ 1.600 é o quê? R$ 1.6. Esse carro aqui tem um motor 1.6. É 1.6 a ar. Não tem que falar. Mas não é 1.6. É R$ 1.600. Não. É 1.6. Eu acho um absurdo. E é um ótimo carro que me atende todos os dias. Vou fechar o capô aqui. E esse exemplar, esse estepe aqui, é o estepe original do carro ainda. Evidentemente já foi usado, mas o estepe dele é original. E o cara torce o nariz para um carrinho desse. Um carrinho simpático. Vou fechar o capô. Que basicamente é um Gol quadrado como qualquer outro e tem a vantagem de ter o design puro do Gol. Vamos dar uma volta aqui por trás. Se você olhar de lado, ele basicamente é um Gol quadrado normal. Aqui atrás também. Ele tem tudo que um Gol quadrado tem. O preconceito que ele sofre, que é um coitado, é justamente o fato dele ser refrigerado a ar. E o fato dele ser refrigerado a ar, eu considero uma vantagem. Não o motivo de torcer o nariz. Ah, eu sou AP0, eu só compro Gol se for AP. Eu já vi gente que coloca o motor AP nesse carro. Mas eu não colocaria. Porque para mim esse Gol aqui, BX, pode ser que não esteja na hora. Mas um dia ele vai ser valorizado justamente por ser motor refrigerado a ar. Esse carro aqui foi uma proposta da Volkswagen na época para substituir o Fusca. E ele conseguiu. E conseguiu. Então eu acho realmente um preconceito. Esse carro é um excelente carro. Se você tem dúvidas em ter um, tenha um. Porque é um carro que não vai quebrar se você manter a manutenção em dia. É um carro que dificilmente vai te dar dor de cabeça. E é um carro, sobretudo, bonito. Aquela frentinha com faróis pequenos. Realmente é um charme. Eu agradeço muito. Se você ainda não me conhece, eu sou o Pedro Landegraff. Eu faço vídeos de Gol Ar, Brasília e Fusca e outros derivados. E se você gostou desse vídeo, concorda com a minha opinião. Se não concorda, também não tem problema. Eu respeito a sua opinião, claro. Esse vídeo é basicamente a minha opinião. A sua, o respeito, pode ser diferente da minha. Mas eu convido você a se inscrever no meu canal agora mesmo. Porque toda semana eu posto vídeos falando sobre o mundo automobilístico. Sobretudo os Volkswagens, tá certo? Então um grande abraço a todos. Eu vou finalizar o vídeo aqui com andando com o carro. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Obrigado pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.